Bendita a sua igreja e bendita o fruto do vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Deus, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu Deus, perdoe-nos de grátis do fogo e do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso bispo e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós. Rogai por nós. Abençoai o Santo Padre e o nosso coração semelhante ao vosso. Rogai por nós. Abençoai o Santo Padre e o nosso coração semelhante ao vosso. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos em Vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do Vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigar, nos saudamos como a Salve Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salva. A Vós, Bradamos, degredados filhos de emo. A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses Vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, vive em Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó minha Senhora, eu também, minha Mãe. Amém. 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 como filho de propriedade nossa. Amém. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege, guarda, velha e ilumina a mãe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de agradecer a Deus, Senhor, por favor, para a reivindicar a sua oração e também a sua oração. E também a sua mulher, que está aqui com certeza, que está abençando por nós, que está abençando por nós, em ter esse tempo, por todos os dictados de homens na interação do mundo, muito proveitoso por nós. Eu também tenho que ir com as caferinhas, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente. É a oração do Terço dos Homens, nesta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, sob a coordenação do Robson Ford. Para você do Facebook.com, para a Paula do Ciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel.